Tem alguém apaixonado aí? O nome dessa música é O Amor Tudo que eu pensava sobre o amor Foi desmanchar Foi desconstruído Quando te conheci Agora sei que o amor Tudo que a gente acha que não é E você só vai sentir Quando fizer sentido Agora sei que o amor Tudo que a gente acha que não é E você só vai sentir Quando fizer sentido Por que você me olha desse jeito? Por que você me beija desse jeito? Como se não fosse me ter Por que você me olha desse jeito, amor? Por que você me beija desse jeito? Como se não fosse me ter Como se não fosse me ver mais Mas saiba que mesmo sendo meu Bonito Tudo que eu pensava sobre o amor Foi desmanchar Foi desconstruído Quando te conheci Quando te conheci Agora sei que o amor É tudo que a gente acha que não é E você só vai sentir Quando fizer sentido Quando fizer sentido Agora sei que o amor É tudo que a gente acha que não é E você só vai sentir Quando fizer sentido Quando fizer sentido Por que você me olha desse jeito? Por que você me beija desse jeito? Como se não fosse me ter Por que você me olha desse jeito? Por que você me olha desse jeito, amor? Por que você me beija desse jeito? Como se não fosse me ter Como se não fosse me ver mais Mas saiba que mesmo sendo meu Agora sou seu Sou seu Sou seu Sou seu